Senhores preste atenção que eu agora vou contar Um fato bastante triste que doeu meu coração Paulinha era um moço pobre mas tinha boa intenção Paulinha era muito rica, filha de um fazendeirão Loucamente os dois se amavam desde o tempo de criança E um dia se casar eles tinham sempre a esperança Só que era escondido namoro de Lurdinha Porque o pai dela era muito rico e orgulhoso Mandava matar à toa, era um homem perigoso Paulinha era um moço pobre mas era bem estimado Trabalhava honestamente pra Deus lhe dar boa sorte Mas pelo amor de Lurdinha ele enfrentava até a morte Duas almas, duas vidas, dois destinos mal traçados Lurdinha era apaixonada e Paulinho alucinado Pela força e o poder de uma negra tentação Um dia o pai de Lurdinha descobriu sua intenção Botou ela de cartigo em um quarto sem janela Sem saber que a morte estava lá esperando por ela Depois que deixou Lurdinha lá no quarto bem trancada O malvado fazendeiro saiu dando gargalhada Coitadinha em desespero dava grito que doía Chamava papai e mamãe mas ninguém não atendia Quando foi no outro dia que o velho abriu o portão Encontrou a filha morta na mais triste juniação Vou contar bem direitinho como foi que aconteceu O motivo em que a Lurdinha tão depressa morreu Uma cobra venenosa e sua pele mimosa onze vezes lordeu Minha gente esse caos agora ficou complicado Lurdinha depois de morta veja só o resultado Estava com a mão direita bem segura e bem fechada Somente Paulinho pôde abrir a mão de sua amada Nesta hora Paulinho chegou no meio da multidão Abriu a mão de Lurdinha e caiu morto no chão Na palma da mão da moça estava escrito com tinta escura Paulinho meu amor sua vida estava servida Pra todos pais de famílias um conselho eu quero dar Pra não fazer como fez o velho pai de Lurdinha Por causa de um moço pobre cartigou sua filhinha Nunca devemos gritar que por Deus for terminado Lurdinha foi para o céu juntinho com seu amado Não casaram aqui na terra mas lá com Deus estão casados Não casaram aqui na terra mas lá com Deus estão casados Não casaram aqui no meio da HUMAN